Desde abril do ano passado, 27 famílias que saíram do conjunto habitacional Tancredo Neves aguardam a construção de casas novas. Mas as promessas não foram cumpridas. A prefeitura alugou casa para essas famílias e ofereceu um kit de assistência. Com esse kit de assistência, o prefeito impôs algumas condições. Uma delas não era não se organizar mais para reivindicar a questão da melhoria das casas. Hoje está sendo construída 27 casas, 4 casas já foram erguidas, porém não terminadas. Cleide é uma das que esperam pelo novo lar. A casa em que ela mora hoje é alugada pela prefeitura, mas ela não vê a hora de morar no que é dela. Quando pergunto sobre a obra, o sentimento é de desconfiança. A gente indo lá e vendo, a gente faz uma forçinha para poder estar acreditando. Mas se fosse uma empreiteira mesmo, aquelas que trabalham dia, noite, feriado, sábado e domingo, eu acredito que vai até com menos, mas do jeito que está indo lá vai demorar um pouco. O último prazo dado pela prefeitura é que no máximo 90 dias as novas casas fiquem prontas e que em quatro meses as famílias já possam se mudar. E ainda garante que se houver um novo prazo, a empreiteira responsável pela obra será penalizada. Até agora, seis casas foram erguidas, mas o ritmo de construção não parece ser tão rápido como os futuros moradores gostariam. Apenas dois funcionários trabalhavam esta manhã no local. As pessoas têm reclamado que está muito devagar a obra e que até poucos pedreiros estão lá. Mas eu acredito que isso aí é uma responsabilidade da empresa, ela tem um prazo a cumprir. Então os munícipes que aguardem, com certeza, terminando aí a obra, vai ser entregue e terá suas casas de volta. Em 90 dias aí, no máximo, as obras devem ser concluídas. Enquanto isso, Cleide faz planos para a casa nova. Lá eu vou ter o meu espaço, que ia lá no outro bairro e eu não tinha, né? Então eu estou na expectativa também. Você disse que sonhou até com um jardim para a sua casa. Ai, lindo, viu? Lindo. Não sei se vai caber naquela metragem lá, mas o que eu vou fazer? Vou precisar de plantar um pé de laranja.